E agora a minha dica para você aí de casa que quer se vestir bem, eu estou falando da Gauss Mulher. Você vai encontrar nessa loja, ali na Avenida dos Bandeirantes, no bairro Boriti, a moda mais bacana que está rolando lá fora tem sempre aqui. Você vai encontrar a Lux, seja você número 40, 46, 48, seja qual for a sua numeração, a Gauss tem prazer em te vestir. Então esses looks bem despojados, os vestidos florais, tudo que está em alta você encontra lá na Gauss. Então tem aí no seu vídeo telefone, se você quiser agendar um horário, você pode fazer uma consulta do que está usando, do que não está usando. Então tudo que você precisa você vai encontrar lá porque a Gauss tem prazer de te vestir. E aí, gostou? Conferiu todos os looks que tem lá? Pois é, esse é só uma amostra, tá? Você precisa ir na loja e aí com certeza você vai encontrar o que cabe aí dentro do seu estilo. E agora no nosso Papo Cafézinho você vai acompanhar uma matéria muito legal. A gente teve um papo aqui com o artista plástico Júlio César. Conferem na matéria as pinturas belíssimas desse artista. Bom, e hoje ao meu lado um artista plástico Júlio César no nosso Papo Cafézinho Copenhague. Eu quero te dar as boas-vindas. Obrigado, eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, agora fala um pouquinho pra gente como foi, Júlio César, que começou a arte de pintar. Quando foi que você entendeu que é isso que eu quero fazer, eu gosto disso? Na verdade, desde que eu entendo por gente, eu já pinto, eu já desenhava, desde criança eu já desenhava. Eu sempre gostei desse mundo das artes, desde quando eu entendo mesmo, desde o início da infância. Sim, já comecei. Passava muita raiva nas professoras, porque toda a matéria eu queria estar desenhando, pintando. E aí, graças a Deus, deu pra prosseguir nesse caminho, que é uma área que eu gosto muito, que eu sou apaixonado. Bom, deve ter tirado excelentes notas em arte, né? E aí, pelo menos, foi um fracasso. Eu só sabia desenhar um coqueiro e uma montanha, assim, com três riscos, mais nada. É, humildemente falando, em arte eu me dava legal. Humildemente falando. Bom, no decorrer da matéria, a gente vai colocar algumas fotos aí das artes, feitas pelas maravilhosas mãos aqui do nosso artista plástico, Júlio César. E eu tava olhando algumas pinturas suas, Júlio, e eu particularmente gostei muito de algumas que eram aqui da nossa cidade. Eu vi lá no teu perfil uma da Orla muito bonita. Como é que é essa aspiração aqui na nossa cidade, que é uma cidade muito bonita, né? Sim, o estado nosso aqui em Roraima tem muitas paisagens, não falta pra um artista pintar o ambiente paisagístico aqui de Roraima, né? E a Orla já era assim, eu tinha vontade de pintar, mas eu não sabia que estilo. Aí eu parti pro lado do Impressionismo e pintei da Orla, intitulei como passei na Orla. É lindo, gente. Vale a pena você entrar lá no perfil dele e ver algumas coisas que ele já publicou. E o que você gosta mais? Gosta de paisagem? Gosta de pintar pessoas? Existem as pessoas que chegam assim, ah, eu gostaria que você me pintasse? Sempre tem. Agora pela internet mesmo, só, às vezes, quer sempre encomendar um ente querido, né? Às vezes, até mesmo alguém que já se foi, que já partiu dessa vida pra outra e... Ele sempre pede, mas eu gosto mesmo de paisagem, pessoas, eu gosto de pintar, eu gosto da tinta, eu não sei se não tem... Mas eu acho que a paisagem, eu acho que é o mais pinto. Até porque ele já me confessou, antes da gente começar a gravar, que ele gosta muito do interior, né? Que ele gosta muito do mato. Então, com certeza lá tu te inspira bastante. Sim, bastante. Eu gosto muito da roça, eu gosto muito, tanto que na maioria das minhas pinturas tem muita paisagem da roça. Ai, eu particularmente gostei de bastante que tem paisagens assim do interior mesmo. Super admiro, porque não é uma coisa fácil de fazer, né? É dom. É, eu acho que é da onda sua área, agora a gente tava falando agora há pouco, eu tenho um... Graças a Deus, eu tenho um talento que eu acredito ser vindo de Deus com os pincéis, né? Já na questão entrevista, já tem um pouco de... Que nada, eu falei pra ele, relaxa, relaxa, é um bate-papo. Toma um cafezinho, que é que tu não fica nervoso. É, eu, eu, eu... Você falou que começou a arte muito novo. Já são quantos anos pintando, José? Nossa, eu, em julho agora completo, 39 anos. Então já faz mais... Um menino. Faz mais de 30 anos que eu pinto. Eu sou de uma pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Santo Antônio da Alegria. A gente tinha muita dificuldade, às vezes, em relação ao estudo das artes, fazer algum curso. Então eu não fiz curso, né? E aí eu ia pra Casa da Cultura, chamada... A Casa da Cultura chamada... É isso que eu ia te perguntar. Como foi? Teve ajuda dos pais, incentivo? Não, na verdade, não. A gente viveu uma situação meio financeiramente não legal. E o material é caro? Eu ia pra Casa da Cultura da cidade, né? Santo Antônio da Alegria, onde eu fui criado. Eu andava muito, a cavalo, a pé pra roça. Apreciando a paisagem, eu ia pra Casa da Cultura, estudar os grandes impressionistas, né? Os mestres do impressionismo, do renascimento. E eu passava o tempo lá estudando nos livros. Olha, vale a pena a gente esclarecer, né? Porque tem tantas coisas, tantos projetos que começam realmente na infância e que viram uma chave na cabeça da criança. E aí, se ela for realmente incentivada, se houver esse apoio, o que no caso, na tua infância, a Casa da Cultura foi de extrema importância pra ti, vai longe, né? Aí, acontece, fica assim, ó. Quando cresce, fica um artista conhecido, com uma arte muito bonita. O que eu gostei, opinião minha, bem leiga, tá? Bem leiga mesmo, mas o que eu gostei, que são quadros que passam, assim, uma paz. Parece que tudo aconteceu no fim de tarde, bem gostoso. No fim de um dia, bem relaxante. Aí você foi lá e pintou, porque as imagens, ela, a tua arte, pelo que eu vi, aparece ser uma coisa, assim, feita com muita alegria. Como eu disse, desde criança eu já gosto de pintar. Então, eu esqueço, às vezes, outras coisas. E quando eu tô pintando ali, eu quero terminar, mesmo sabendo que, às vezes, você não termina. Porque tem obras que você leva algumas horas, tem obras que você leva dias, né, pra terminar. E eu gosto muito. É uma coisa que eu não me vejo sem. Pra fechar aqui a nossa entrevista, você tem média, você consegue aí mensurar quantas artes você já pintou? Não, não tem porque, assim, eu perdi muito, muitas fotos. E no passado, devido até à questão financeira, às vezes, eu não tenho os arquivos, né? Mas eu creio que umas 200 obras, entre cerâmicas também. Eu comecei a pintar em cerâmica quando era criança, os zuleiros, né? Nossa! E aí vendia pros vizinhos, tal, era criança, e aí era legal. Já era empreendedor. Não, muito. Nessa parte, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto de pintar mesmo, e isso põe lá, e as pessoas se interessam, né? E quando... Eu disse pra fechar, né? Mas o papo tá tão gostoso. E quando eles compravam? O que é que você... Tipo assim, voltava pra casa, se sentindo... É gratificante. Na verdade, eu já gosto assim. Às vezes, quando eu coloco, já coloco no Facebook ou no próprio site lá. Quando a pessoa já... Eu vejo que a pessoa tapeceando, já é gratificante, eu já gosto. E quando a pessoa compra, é mais interessante, porque às vezes eu... Quando eu comecei a pintar, eu queria ficar. Eu era criança, não queria... Não queria dar pra ninguém. Hoje é diferente. Então, a minha amiga ou uma amiga me perguntou se eu queria ficar com as obras. Mas eu disse, não, é mais interessante quando a pessoa leva a obra pra casa, porque você sabe que você tem uma obra na casa de alguém, né? Ou em algum espaço público, não sei. Que entra e vai fazer parte da vida daquela pessoa. Porque você não vai dar conta de ficar com aquilo tudo. E também não é legal. É legal que as pessoas apreciam o trabalho, né? Bom, Júlio César, se você quer deixar um recado, um contato, de repente, se alguém se interessa e quer sentar contigo e dizer, olha, eu tenho vontade de fazer isso, fica à vontade, agora é o teu momento. É, eu tenho, ó. Tô com uma página no Facebook, né? A gente tá abrindo também um site das obras. Tô com uma página no Facebook, juliocesartistoplastico, né? E quem quiser apreciar as obras, é só entrar na página lá e eu tô sempre postando obras, publicando as obras agora. Bom, gente, eu particularmente aconselho, viu? Dá uma entradinha lá nas redes sociais, que eu tenho certeza que vai agradar também a todos vocês. Bom, seja bem-vindo. Vamos tomar o nosso cafezinho. Tchau.